DJ Zé Fino, o DJ Moral! É isso aí, carradinha top! Cê tá todo! Show de bola! Bola carregando o laranja ali! Bola carregando o laranjão! Sedução! Colocar uns 400 saquinhos de batata! É isso aí galera! Tamo aí! Tamo aí na máquina da galerinha Santa Fé! E é isso aí! Sedução tá logo aqui! Aí tem mais uma carretada aí! Galera toda aí ó! E é isso aí ó! É a família 262! Guarapuava é o palco do momento! Carlinhos 262 tá na sua cidade! Você que é de Guarapuava! Até postei no meu Instagram ontem! Que eu estava aqui em Guarapuava né! Então a galera que me acompanha o Carlinhos no Instagram lá! Geralmente a gente faz uns stories antes! Daqui do canal! Porque o canal aqui, geralmente eu tenho que gravar! Mandar pro meu editor! Aí o meu editor que faz tudo! Meu editor coloca título! Capa! Né meu amigo Zezinho! Então assim que não sobra tanto tempo pro Carlinhos! Cuidado caminhão! Ler os comentários de vocês todos os dias! Todas as horas! Dessa família massa demais! Que viaja comigo! Então hoje eu trouxe vocês aqui pra Guarapuava! Quem não é de Guarapuava! E vim visitar a família de Guarapuava! Terra da batata! É! É isso aí! E muita batata aqui né! Nunca tinha vindo aqui a primeira vez! Do Carlinhos em Guarapuava! Como já falei! Estou aqui na Máquina Santa Fé! Logo aqui atrás do Posto Copa né! O pessoal fica muito aí! Ali é BR! Né! 277! É essa mesmo! 277! E o Carlinhos está aqui esperando! Pra ver se consegue carregar uma carrada perfeita! Como vocês estão vendo! De bolinha da maionese né! Vim aqui! Conversei com o Polacão aqui! Conheço pouca gente aqui! Conheço quase ninguém né! Esse caminhão aqui! Parece que é do rapaz! Ele tá com esse peito bruto! Esse caminhão bonito! Ó! Já tem a turma que puxa aqui em Guarapuava né! O pessoal já tem aqui há anos! Já tem a turma certa! Que puxa pro boxe! Geralmente! Pra você entrar na verdura galera! É! É devagar sempre né! Fazendo amizade! Sendo um cara correto com tudo! Porque hoje! Como eu já falei! Nossa classe tem muita desunião! E geralmente! Um pisa na bola com o outro! Então as pessoas ficam meio a risco! Né! Sempre com o pé atrás com o outro colega! Porque geralmente! Se você tem uma máquina dessa! Que você puxa anos! Você não vai querer colocar qualquer um aqui! Pra puxar! Porque amanhã o cara tá aqui! Arrastando o seu tapete! Infelizmente! A nossa vida é assim né! Então você tem que saber em quem confiar! Mas eu sou um cara muito sincero! Muito honesto! Em tudo que faço! A minha intenção nunca é prejudicar ninguém! É sempre ajudar o próximo né! Eu sei onde eu entrar! Onde eu sair! Eu sei onde é o meu lugar! Né! Eu sei! Saber estar em algum lugar! Ser convidado! Não ser convidado! Entrar! Né! Nunca entrarei num lugar sem ser convidado! E é isso aí! Alô galera! Galera da Batata de Guarapuá! Vai o meu abraço aí a vocês! Todo mundo aí! Já vim falar! O Polacão falou que talvez saia numa carrada aí pra mim ali! Já tem os queimando a casa que puxa! Igual os queimando que tá batendo! E já estão os queimando a casa que puxa! Aqui sai pra BH! Goiânia! Brasília! Rio de Janeiro! São Paulo! Sai pro Paraná! Curitiba! Tá todo lado aí! E se ele chamar o carninho pra encostar ali! Onde ele me entregar a nota nós vamos né! Mas eu falei pra ele! Se tiver um BHzinho de ouro ali! Ficaria filé né! A sedução tá aí! Pronto pra poder fazer a carradinha perfeita! E chega que chega a gente aí! Né! E os carrão ali já procurando carregar! A máquina lava aí até tarde da noite! Né! Chega bastante caminhão aí! E é isso aí galera! Vou aqui no... No sedução aqui! A Cristal já tá... Dormindo! Só vendo filme! Ah! Esse aqui também ó! Depois vou falar pra vocês! Deixa no final do vídeo aí ó! A fraude que eles estão usando... Estão usando o Via Fácil pra passar fraude em vocês! Fique ligado aí! Boa noite! Meus senhores amigos! Vou compartilhar com vocês a minha experiência de quase fraude do Whatsapp aqui! Pra vocês ficarem espertos aí também! Hoje de manhã eu fiz uma viagem! E... Por volta de meio dia e meia mais ou menos! Entre meio dia e meia e uma hora eu passei pela Praça de Mongemirim! Praça de Pedágio! Beleza! Até então normal! A vida seguiu! No final da tarde... É... Eu recebi uma ligação de um cara se identificando como Guilherme! Do Sem Parar! Confirmou os dados do meu nome! Confirmou a placa do meu carro! E confirmou o horário que eu passei na Praça de Mongemirim! No Pedágio! Ele fez todas essas confirmações! E... Sempre perguntando! Correto! O senhor passou esse horário? Tá tudo certo? Falei sim! Passei esse horário! Eu falei... Por que você tá perguntando isso? Ele falou... Não! É porque é o seguinte... Foi identificado duas cobranças do Sem Parar no seu nome! Então... Eu sou do Sem Parar! Estou ligando para fazer o estorno dessa cobrança a mais que vai vir na fatura do senhor! Eu falei... Não! Beleza! Beleza! Agradeço a ligação! Tudo certo! Sou eu mesmo! O carro é meu! Aí ele confirmou a placa do meu carro de novo! Confirmou o modelo do meu carro! E... Falou que ia fazer o estorno! Só que para fazer o estorno... Ele tava mandando um código para mim! Um código de... Confirmação! De verificação! Para ter a certeza que eu era eu mesmo! Vai vendo! Aí eu falei... Tudo bem! Manda o código que eu já respondo para você! Aí ele mandou o código! Aí veio o código de mensagem! Com o seguinte... O seguinte remetente! WhatsApp! E ele mandou um código! E eu tinha lido na internet há uns dias atrás! Falando exatamente dessa fraude que eles estavam fazendo! E por sorte que eu li! Eu não confirmei o código para ele! Quando eu saquei! Eu falei para ele! Ele falou assim... Meu amigo! Mas eu acho que tem alguma coisa errada! Porque... Tá vindo o código de verificação do WhatsApp! Ele falou assim... Não! Isso daí é realmente! Vai um código! Que eu estou enviando para você do WhatsApp! Que é para você confirmar! Você confirmando! Automaticamente já vai ser estornado da sua conta! Eu falei... Não! Mas tem coisa errada! O Sem Parar não faz esse tipo de ligação! Não faz esse tipo de... De abordagem! Geralmente vem na fatura! Então meu amigo! Eu acho que você está tentando acessar o meu WhatsApp! Você está tentando fazer uma fraude no meu WhatsApp! Você está tentando clonar meu WhatsApp! Ele falou... Não senhor! Não é isso que está acontecendo! Se o senhor não tiver... Não tiver a vontade! O senhor pode desligar o telefone! E o cara ainda deixa eu bem... Deixa a gente bem a vontade para poder cancelar! Desligar o telefone! Eu falei... Faz o seguinte! Se realmente for verdade essa ligação! Manda para mim um código por e-mail! Que aí eu vou responder para você por e-mail! Aí você já pode fazer o estorno! Ou faz o seguinte! A próxima de pedaço acho que é a mais barata que tem aqui perto da gente! Deixa que eu pago em dobro! Não tem problema não! Não precisa estornar não! Eu só fico feliz em vocês terem ligado para mim para falar que teve um erro de vocês! Não tem problema! Todo mundo erra! Aí esse cara ficou tão tado com ele! Nesse nível! Que ele falou assim... Senhor! Então tudo bem! Hoje o senhor não caiu! Mas uma hora você vai cair! Olha aqui! Então assim! Eu estou compartilhando com vocês! Porque a mensagem vai escrito WhatsApp e vai o código! O que acontece quando você confirma o código para ele? Ele está tentando acessar o número do seu celular no WhatsApp! Ele está tentando acessar! E aí como o meu celular é o oficial que vai receber esse código! É o número oficial que vai receber o código! Ele precisa do código para ter acesso ao meu WhatsApp! Aí a partir do momento que eu mando o código ele ativou o meu WhatsApp e aí nunca mais eu pego! Então só para vocês ficarem espertos aí! Porque acabou de acontecer na central de relacionamento do Sem Parar! Já fiz a denúncia! Mas não sei se eles vão tomar alguma atitude! Então acho que tem que disseminar essa informação com o máximo de pessoas! Eu estou mandando para minha família! Estou mandando para meus amigos! Quem quiser colaborar aí com o crime organizado é só passar o código! Pelo amor de Deus! Não passa o código! Senão vocês vão perder o WhatsApp! Beleza? Tchau! Obrigado! Depois eu mando o número para vocês aí o print! 19h30 com a gente aí no canal! Satisfação enorme participar desse canalzão! Show! Que vocês sempre acompanham! Às 7h30 da noite! Só no time! A novela da vida real! Com certeza! A novela das 19h30! Que tem um pouquinho de tudo! Tem diálogo! Tem pop-tech! Tem brincadeira! Tem realidade! Fala tudo a realidade para vocês! É isso aí! Sinceridade! Igual o canal do Magrela também! É! Como é que chama a família? Família Magrela? Magrela 330, galera! Vamos lá! Só motivo! E é isso aí! A família 262 que mais cresce no Brasil também! Está crescendo a cada dia! Somos 214! Indo para 215 mil! Vai chegar a 1 milhão! Se quiser dar uma chegadinha lá no canal do homem também! Mas eu tenho ciúme de vocês hein! Vai! Mas fica aqui! Com certeza! Vocês são meus e põe no lado! Posso ceder vocês botiquim para ir lá visitar eles! Mas depois das 19h30! Ou então outros! Agora é 5h, 5h30 da tarde! Aí ó! 5h30 da tarde! Então dá tempo de dar uma passadinha lá e depois vim para mim! É! Que vocês é meu viu! Guarapuava é o palco do momento! Carlinhos chegou! Já saiu a carrada para o Magrelo! E o Carlinhos está esperando um motivo! Quem sabe né? Amanhã se Deus quiser só um motivo de rodar! É isso aí! Máquina Santa Fé! Olha o carrão do homem ali ó! Já está de pia na escaninha! O homem já está ali trocando ideia com a Cristal! Fazendo a cabeça dela para ela poder fazer horário também ó! Está o homem que faz horário com a verdureira do Magrelo aí ó! Hahahaha! E é isso aí! O carrão ficou da hora? Não ficou Magrelo? Laranjão? Um abobrão? E é isso aí! Você vai me abandonar! Eu vou ficar aqui sozinho hoje na máquina aí! Hahahaha! Vou ter que abandonar o Carlinhos meu povo! Vem lá fazer o carregamento! Graças a Deus! Senhor Carlinhos! É positivo? Vai com Deus aí! Que Deus abençoe! Não vai dar para ir junto mas uma hora dá para nós acelerar aí! Vamos servir! Tudo de bom!